Não ficar daquela ideia só de ficar tocando o oitavado, como muitos violinistas fazem na congregação, querendo um, querendo aparecer um. Mais que o outro, né? É uma bobagem. Esse é um princípio, né, Davi? Fala isso aí pro pessoal, como que é, né? A orquestra, por exemplo, lá na Osécio. Se o cara chega lá, o cara de trás de você, não, fala, não, agora deixa comigo aqui que eu vou... Não pode acontecer isso na orquestra? É, não pode. Não pode. Acontece, mas não pode. A gente controla, né? Porque, assim, olha só. Nós temos uma... Tem uma coisa que é muito complicada de equilibrar, porque, por exemplo, o violinista. O violinista, ele começa a se estudar, ele vai se preparando pra quê? Pra ser solista, né? Você estuda sonatas e partitas de bar, você estuda... Sem ter aonde ele solar. Exato. Aí você começa os concertos, você evolui, 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 e aí você, teoricamente, não vai virar um solista, não vai, né? E aí você, quando você se dá muito bem, quando você se realiza, você chega lá e toca numa orquestra muito boa, sinfônica. E aí, quando chega lá, você quer colocar pra fora tudo aquilo que você tem de solista. E aí você... Você faz parte do grupo. É, você tem que aprender que você faz parte de um bloco, né? De um naipe, onde o naipe precisa funcionar coeso, ele precisa estar orgânico, ele precisa estar numa sintonia muito fina, né? E aí ele apanha. Aí sofre. Sofre porque ele quer fazer, mas não pode. Quer tocar mais forte, não pode. Você precisa tocar ouvindo o que está acontecendo ao seu redor. aqui, isso é muito difícil de fazer. Só tocar o instrumento, por si, só já é difícil. Você conseguir tocar, executar da melhor forma possível, e ouvindo o que está do seu lado, ouvindo o ombro dos naipes, prestando atenção no maestro, enfim, isso é realmente complicado. É muito complexo de fazer. Difícil mesmo. E ainda mais quando você tem uma orquestra que tem 20 saxofones, 12 trombones, 6 tubas, né? No naipe, por exemplo, você imagina que, no naipe de violinos, lá no Zesp, por exemplo, quando eu olho para trás para falar alguma coisa, quando eu estou como espala, você olha para trás e vê grandes músicos ali, né? Você tem espalas de outras orquestras, você tem solistas, você tem pessoas que tocam violino maravilhosamente bem, grandes professores ali. Então, tipo, o que falar? Como inspirar essas pessoas ali a fazer um trabalho em conjunto, bom, em prol da orquestra, em prol do nosso naipe, né? E, assim, eu tenho um grande respeito por todos os músicos ali daquela orquestra, especialmente o meu naipe, o naipe de Segundo Zolinos também, que tem grandes violinistas, enfim. Mas é muito difícil de você conseguir fazer isso bem, sabe? É muito difícil, difícil mesmo.